Ok, vamos dançar um shot Dois pra lá E dois pra cá Senado Lênis Atirados É uma história da Gabriela É uma história dele Que o mais Uh Abreio Abreio É uma história Fui na sala baila Casada da Gabriela Fui na sala baila Casada da Gabriela Abreio É uma história da Gabriela É uma história da Gabriela Que o mais Abreio É uma história da Gabriela Que a Gabriela É uma história do Caixão Dois pra lá Os cantos Já Abreio Com Abreio Casada da Gabriela Com Abreio Abreio Casada da Gabriela É uma história da Gabriela Vou em casa no bairro, casando a capilé Eu jogo em roupa, meu irmão, meu irmão, eu deixo em roupa Você sempre achou pra louca, essa batida e me espigotinha Eu já lá na droga, pico chato, a dama da dança Eu já lá na capilé, eu deixo em roupa, eu deixo em roupa Eu deixo em roupa, eu deixo em roupa Eu sou foda Eu sou foda Eu sou foda Eu tô fazendo um shot, eu gosto de roupa Esse é o som Puxou A coluna sai Dois E dois Não é? Vai lá Vai lá Um shot Um acordeiro Um acordeiro Do Petrolina Montez Do Brasil Ivan Greg Um acordeiro Amixola Com o Brasil Tire Ferreira No chão E percussão Percussão oi 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 o O que é isso?